Boa noite, presidente. Boa noite, colegas da mesa. Boa noite aos funcionários da casa. Quero hoje parabenizar aos 35 alunos que concluíram o curso de costura automotiva do SENAI, promovido pela Prefeitura Municipal. Bom, parabenizar e agradecer também o Vitão, nosso vice, pela iniciativa de trazer as carretas que são disputadas por todas as cidades do Estado. São 35 novos moradores que estão aptos a trabalhar nas novas vagas que surgirão nas empresas desse setor. Bom, essa é a parte boa. Agora eu gostaria de cobrar junto ao SENAI que cada conserto que seja efetuado, que precise cortar o asfalto, que seja mais rápido o agendamento. Ou agendado esse conserto, porque essas avarias estão se juntando e acumulando com os já existentes. Então, o que acontece? Existe, já está vários bairros precisando desse conserto. Aí, precisa de um conserto num encanamento. Precisa cortar esse asfalto. Eu acredito que no máximo em 10 dias, se não chover, fazer esse conserto. Porque eu estou andando pelas ruas aí e eu estou sendo cobrado por isso. Eu estou sendo cobrado porque se vai fazer, se vai fazer em 20 dias, o custo para fazer em 10 dias é o mesmo. Se é que vocês concordam comigo. Então, é isso que eu gostaria de cobrar aqui. Uma boa noite a todos.